Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal da Growth Strategy TV. Depois de um longo período sem gerar conteúdo, agora voltamos com tudo, com geração de conteúdo de alto valor, com executivos de altíssimo nível para poder contribuir e gerar insights para a sua carreira. Fico muito feliz que você nos acompanhe nesse período em que o canal ficou sem conteúdo. As pessoas continuaram assistindo e sempre pedindo, cara, volta com o canal, conteúdo muito bacana, a gente se engrandece com o conteúdo. E agora num formato diferente, juntamente com a GravaSim, nossa parceira, estamos retomando a playlist Carreira Talk Show para a gente falar sobre carreira, networking, transição, recolocação, soft skills, ou seja, tudo que tange para a sua carreira, a gente vai falar aqui com executivos para poder trazer a visão deles. É uma forma que eu aprendi ao longo da minha carreira para crescer, foi ouvindo histórias, e nós vamos trazer isso novamente para vocês. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilha, que isso nos ajuda a crescer. Nesse episódio de retorno do canal da Growth Strategy TV, eu tenho a honra de trazer um amigo que prontamente aceitou, que é uma das pessoas que eu mais admiro, o networking profissional, um baita executivo, Diógenes Carvalho Lima, diretor da Novita Alimentação, diretor de vendas, e também faz parte do Board Academy, forma conselheiros consultivos, o cara faz de tudo, tem pílulas de conhecimento no LinkedIn, é um LinkedIn creator, então vocês vão se enriquecer muito com a história do Diógenes. Diógenes, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, é uma honra imensa estar aqui, primeiro pelo amigo, segundo por tudo aquilo que você vem trazendo de novidade e de impulsionamento para as pessoas buscarem o seu lugar ao sol. Então é um prazer imenso te rever, saber que as coisas estão voltando ao normal e que esse normal vai ser um normal muito bom para todos nós. Muito bacana. E também quero agradecer a Novita Alimentação Empresarial, que é um oferecimento, esse episódio é um oferecimento da Novita, que também é parceira e está sempre aí com a gente, liberando o Diógenes para vir bater um papo com a gente aí e falar sobre carreira, negócios e tudo que... A gente agradece muito isso e é aquilo que a gente fala lá. A gente quer fazer uma empresa de conteúdo, não só em conteúdos didáticos, informativos, mas também o conteúdo da alimentação, para que as pessoas possam se alimentar com mais consciência. E isso tem feito uma grande diferença para a nossa empresa. E obrigado pela parceria e pelo gesto de gentileza. Imagina, imagina, Jorge. Jorge, eu queria começar com uma frase. Se vocês não acompanharam a história do Diógenes, nós já gravamos a história dele no canal. Então, vocês... Aqui em cima tem o card para vocês assistirem a história do Diógenes. Mas eu queria começar com uma frase que até hoje ela me marcou. Quando você falou o seguinte, que você não foi formado, você foi forjado. E hoje em dia, nós não temos mais esse processo de forja, ou não pelo menos como era antigamente. E os profissionais que hoje estão no mercado, eles estão em formação, na verdade. E nós, como executivos, temos essa responsabilidade de acelerar esse processo. Perfeito. Conta um pouquinho como é que foi isso na sua vida, esse processo, e como é que tem sido lidar com esses profissionais, nesse processo de formação, uma vez que essa nova geração está vindo totalmente antenada, informatizada, já mexendo no celular, já querendo fazer as coisas acontecerem. Olha, é muito bacana, porque eu sou da geração X e tenho filhas, então, portanto, as minhas filhas são Millennium e Y. E eu sempre adorei estar junto com os jovens, desde a minha época de quando eu fui oficial do Exército. Quer dizer, a gente nunca deixa de ser militar, mas hoje eu estou na reserva, já faz 30 anos que eu estou na reserva, sou o primeiro tenente. E lá, já lidando com os jovens, eu já percebia que não tinha essas discriminações de etarismo, nada disso. O que eu digo que nós éramos forjados é porque a vida não era tão simples, as coisas não estavam tão na palma da mão como está hoje. E aqui não é saudosismo, é só uma constatação. Você, para fazer um trabalho, tinha que se deslocar para uma biblioteca e ficar lá horas, às vezes, lendo diversos livros para poder entender um determinado tipo de trabalho que um professor havia te solicitado. Hoje, isso é muito mais rápido, porque está no Google, está nas suas mãos, você tem capacidade de acesso. Se você souber pesquisar, você faz isso muito rapidamente e encontra muitos bons estudos e muitos bons trabalhos. Então, essa é uma vantagem. A gente era forjado porque não tinha realmente coaching. Na verdade, ninguém tinha muito tempo, nenhum líder que eu tive, eu tive líderes e chefes. Aprendi muito o que fazer com muitos e o que não fazer com outros tantos. Mas eram pessoas que não tinham tempo de dedicação para o teu crescimento profissional, o teu crescimento pessoal. Aliás, ao contrário, o pessoal era algo que estava do lado de fora da empresa. Você tinha que deixar no escaninho o teu coração. Você só levava para dentro da empresa os braços e as pernas. Nem pensar era muito possível. Eu tive a sorte de ter vários líderes muito competentes que colaram comigo e eu percebi isso e falei, poxa, eu tenho que fazer aquilo que um pouco é o que eles fazem. Então, dentro de um diagrama, se a gente for olhar, toda a parte de baixo daquilo que era o meu chefe e tinha a obrigação de fazer, eu fazia por ele. Em contrapartida, toda a parte de baixo que eu tinha que fazer, eu fazia com que o meu colaborador fizesse. Então, ambos crescíamos muito. O meu chefe ficava mais tempo disponível para ter as coisas de estratégia que ele tinha que ter. Ele percebia em mim um braço direito. O meu pessoal percebia em mim uma pessoa que era o braço direito do chefe e podia levá-lo também. Eu tenho a oportunidade de ter muitos amigos que foram meus colaboradores e que hoje são CEOs de empresas, são C-levels de empresas. Isso tenho muita satisfação. O mérito é deles, é verdade, 100% deles, mas eu tenho certeza que terem passado por ali junto comigo e terem acompanhado um pouco dessa dinâmica fez com que eles alcançassem esse lugar ao sol melhor. Então, eu vejo que hoje, se nós dedicarmos um pouco mais de tempo a estar junto com a equipe, lado a lado, aquela coisa de, não só de corrigir, porque tem que corrigir mesmo, mas de orientar, de mostrar o caminho certo ou o caminho mais curto, às vezes, sem que haja aí nenhum tipo de erro ético e nada disso, você é capaz de transformar pessoas comuns em líderes extraordinários. Essa é a minha filosofia. Cara, fantástico isso que você está dizendo. Eu te fiz essa pergunta porque recentemente eu vi uma notícia falando que aumentou o nível de demissões voluntárias por parte dos colaboradores. E está muito mais difícil reter pessoas hoje em dia. E ainda o mercado está tentando entender esse fenômeno. Não é algo que a gente consiga facilmente entender. E, obviamente, a gente sabe que é por conta de qualidade de vida. Mas qualidade de vida é diferente para cada um. Então, as pessoas buscam o home office, outras pessoas buscam o presencial. E como é que você tem visto, então, as pessoas fazerem a gestão da carreira delas? Uma vez que ter um emprego não é o suficiente. Antigamente, você comentou, nós íamos trabalhar, a gente precisava trabalhar e faz o que tem que fazer e ponto final. Hoje em dia já não é mais assim. E você, como diretor, precisa reter as pessoas, precisa manter as pessoas. A gente sabe o quanto custa um torno over-out. Sim. Custa muito para você formar, contratar. Como é que você tem visto as pessoas fazerem gestão das suas carreiras hoje? Então, acho que o primeiro ponto é que ninguém pede demissão da empresa. As pessoas pedem demissão do chefe ou do líder. Outro ponto que eu converso muito com as equipes que eu tenho é nossa, a empresa Novitá é maravilhosa. É, mas, na verdade, quem é maravilhoso é o teu chefe, é o teu líder, é as pessoas que estão na tua linha de hierárquia de estrutura. Porque são elas que te ouvem, que entendem, que tentam construir o melhor caminho para você. Porque a empresa, como empresa, é uma figura inexistente. Na verdade, a empresa é a formação de todo mundo que está lá. E todos lá, felizmente, no caso da Novitá, são pessoas que querem o melhor para todos. Não só profissionalmente, como pessoalmente. Então, começa por aí. Hoje, diferente no passado, que você entrava num único lugar e que ficava 30, 35 anos até se aposentar, isso já não é mais uma verdade. As pessoas hoje, com dois anos, três anos, já começam a ficar inquietas. Tem gente até com seis meses que já ficam inquietas. Muitas vezes não deu tempo nem de fazer nada, porque em seis meses você não consegue fazer algo... Por exemplo, um ser humano, para ficar vivo, precisa de nove. Para ficar pronto, precisa de 18 anos. Então, assim, como é que você quer ter as coisas muito rápidas? Mas essa dinâmica existe. E as pessoas estão buscando, porque elas sabem que tem lugar melhor para se trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Os líderes têm que se preocupar, entender por que essas pessoas querem sair daqui e o que faz com que elas busquem algo melhor. E será que eu posso dar esse algo melhor? Muitas vezes as pessoas chegam na minha mesa e falam, chefe, eu vou para um outro lugar. A primeira pergunta que eu faço, as pessoas às vezes ficam até frustradas, é, você vai ser feliz? E a pessoa responde, vou. Falei, pô, então, cara, vai com Deus. Quando é que você começa lá? Você tem o melhor da sua vida lá nesse novo lugar. As pessoas, às vezes, alguns, eu sinto que ele fala assim, poxa, ele não quis nem tentar saber qual é o valor, quanto ele pode me pagar. Não, porque se você já se comoveu a uma situação desse tipo, o teu coração já está em outro lugar. E o que eu preciso de você aqui não é a tua mente, é o teu coração. Se você estiver aqui só de mente, talvez você faça um bom serviço. Mas se você estiver de coração, você vai fazer muito melhor. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem desafiante. Outro ponto que eu acho que é desafiador é quando você traz essa pessoa para dentro da tua empresa e você precisa mostrar para ela que tem um caminho a seguir. E esse caminho, no passado, a gente sabia que poderia ter. Agora tem que ser um pouco mais trilhado, um pouco mais planejado. Se você conseguir entregar isso para o teu colaborador, dizendo, olha, aqui você vai ter condições de crescimento desde que aconteça isso com a empresa e tudo mais, ele começa a perceber e pode dizer, eu vou fazer um plano de carreira da minha própria carreira, independente da empresa. No passado, as coisas aconteciam muito naturalmente. Não tinha PDI, não tinha... Tinha lá levantamento da necessidade de treinamento, mas isso era quase ninguém usava. Não tinha avaliação de desempenho como se tem hoje. As avaliações de desempenho evoluíram, então você tem uma avaliação 360. Então, eu como líder sei que também vou ser avaliado. E tudo isso tem um peso importante no processo. As empresas começaram a se preocupar em dar uma formação mais pontual e mais contínua para os seus colaboradores, para aqueles que querem efetivamente. Então, tem uma mistura de muitas coisas para você reter um colaborador. O primeiro é essa, de quanto você está disposto a dedicar uma parte do seu tempo para que ele perceba que ele faz a diferença na empresa. Depois, o restante é menos complicado, porque aí é feedback positivos, os feedbacks negativos, quando é o caso, para fazer. Mas não esperar dois meses para dizer que ele errou há dois meses atrás. Então, tem muita técnica para você fazer as pessoas ficarem engajadas naquilo que elas estão comprometidas a fazer. É isso que você falou. É fantástico. Eu tomei uma decisão. E essa decisão é recente. Até nas minhas mentorias, eu oriento as pessoas hoje a fazer isso. Eu passei a não mais querer trabalhar com a empresa. Hoje, eu escolho o gestor. Então, se eu vou fazer um processo seletivo, alguma entrevista, sempre estou me convidando, pô, quer fazer uma entrevista? Vamos trabalhar aqui e tal. A primeira coisa que eu faço é deixar eu conhecer o líder. Na verdade, por mais que, obviamente, eu quero aquela oportunidade, ou a pessoa quer aquela oportunidade, mas aquela pessoa que vai te contratar, ela pode definir o seu sucesso ou o seu fracasso, dependendo dos valores. Concordo. Independente se os valores estão alinhados com a empresa ou não. Na verdade, é a visão de vida que aquela pessoa tem que ela vai imprimir o estilo dela, e isso pode ser o seu sucesso ou o seu fracasso. Como eu já vi muitos colaboradores muito bons serem considerados muito ruins, porque o gestor não soube fazer uma boa avaliação. Verdade. Então, hoje, o que eu oriento todo mundo, pelo menos é o que eu faço na minha carreira, é eu não trabalho mais para a empresa, eu trabalho para a pessoa. Quem é a pessoa com quem eu vou trabalhar? Quais os valores? Quais os princípios? Como é que ela lidera? Pô, se ela vai me dar autonomia, se não vai, que são as coisas que eu sei que eu preciso para entregar um bom trabalho, poxa, então vai ser ali que eu vou trabalhar. Caso contrário, pode ser a empresa mais badalada do Mozo, vai ser brigado. Pode vir a Tesla. Não, brigado. Não quero. Então, nesse aspecto, a gente está super alinhado, porque eu faço a mesma coisa com as minhas mentoradas e os meus mentorados, né? Que assim, por incrível que pareça, quando você está em transição de carreira, você está desligado de uma empresa, é o melhor momento para você escolher para onde você quer ir. As pessoas falam, Jorge, mas eu vou para qualquer lugar, eu estou desempregado. Não, 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 não. Você tem que tentar ter um pouco de paciência, um pouco de inteligência emocional para não pegar qualquer coisa. É a hora de escolher, porque afinal de contas você pode escolher. Muitas vezes quando você está trabalhando, você não tem tempo para networking, você não vai atrás de uma nova recolocação. Quando te chamam, muitas vezes você está mais preocupado em saber se você vai ter algum ganho financeiro na mudança. Vai buscar os benefícios. Vai buscar benefícios e não necessariamente uma qualidade de vida. Poxa, agora que você está desempregado e que você quer voltar ao mercado de trabalho, faça uma pesquisa mais profunda da empresa, do líder, do ambiente de trabalho. Porque às vezes as empresas são colocadas como empresas que têm potência, é verdade, porque é formada por gente, mas você vai trabalhar em uma área que não é assim. Eu tenho amigos que trabalham em empresas gigantescas, como eu tinha vontade de trabalhar, que o cara fala, nossa, mas a empresa é maravilhosa, mas aonde eu trabalho é péssimo. É porque é o teu líder que é péssimo, não é a empresa. Aquelas empresas que têm um great place to work, que você vê de um monte de gente infeliz e sai do turnover now. Exatamente, porque o chefe X é o cara que todo mundo gosta de trabalhar, é o cara que permite que as pessoas desenvolvam. Então é bem isso mesmo que você está dizendo. E o mais importante, é evidente que aqui nós não podemos ser, vamos chamar assim, levianos até, dizer, não, você tem que buscar a sua felicidade. Primeiro que a felicidade está dentro de cada um de nós, está certo? Para mim, infeliz pode ser tomar um café da manhã de cinco reais com um monte de amigo e para o outro tem que ser um almoço em Hong Kong. Cada um tem o seu estilo de felicidade. O fato é que ela está dentro de você. Então se você estiver feliz nesse aspecto, o que você vai entregar no seu trabalho, na sua vida pessoal, é ser muito melhor. Então, essa é a visão. Não é simplesmente aquela, tenho que procurar o melhor lugar para eu trabalhar. Não, eu tenho que procurar o melhor lugar para eu ser feliz. A consequência dessa felicidade vai gerar bons negócios, sucesso como você falou, possibilidade de crescimento. E claro, quanto mais você se apresenta ao mercado, quanto mais você é exposto ao mercado, mais oportunidades você vai ter e mais chances você vai ter de escolher aquilo que é melhor para você. Então é uma situação bem desse tipo. Como é que eu construo a minha carreira pensando primeiro, não de forma egoísta, mas primeiro em mim e depois nos resultados que eu vou poder apresentar para a empresa. que é diferente do passado. A gente construiu a nossa carreira se dedicando ao máximo à empresa, fazendo tudo pela empresa e muitas vezes as pessoas se frustravam porque elas não alcançavam aquilo e muitas vezes eram desligadas e aí ficavam, como é que eu faço agora? Eu tenho muitos amigos que não sabem o que fazer quando sair da empresa que estão trabalhando há 30 anos, porque eles sequer almoçaram com um amigo durante esse tempo todo. Café da manhã, quantos cafés da manhã eu marco e quantos cafés da manhã as pessoas não vão? Quantos almoços eu marco e as pessoas não vão? Quantos jantares, o tempo livre, quando vai ser no sábado ele não vai, não aparece porque tem sempre um motivo e o motivo é esse, ele está muito enraizado com a empresa que ele trabalha ou que não está arraigado, só que um dia isso vai acabar e aí ele vai falar, poxa, e agora? Faça o quê? Porque antes a gente vivia até 60 anos, aposentava com 45, hoje você não se aposenta e vive até 100. O que você vai fazer nesses 40 anos que sobrou? Esse é o grande desafio que as pessoas têm que pensar. Eu quero até dar um recado para você que está nos assistindo. Se você acha que não tem tempo para fazer as coisas, o Diógenes, ele é diretor comercial da Novita, ele gera conteúdo no LinkedIn, é um LinkedIn creator, ele tem as atividades no Board Academy e diversos cursos, também é mentor, faz mentorias e é um dos executivos mais disponíveis que eu conheço no mercado. O que eu digo disponível não é que ele tem tempo sobrando, a pessoa que se você agendar um café, ele vai estar lá e vai fazer acontecer. Então assim, isso é fazer networking. É um cara que eu conheço que é um dos maiores networkers que eu conheço porque ele realmente ele dedica tempo para poder trabalhar suas conexões, para tomar café e o que eu vejo é que as pessoas acabam deixando isso de lado e que é um fator importante principalmente quando você está em transição de carreira. Verdade. E aí eu queria trazer um pouquinho esse assunto de transição de carreira, Jorge. Eu percebo que muitas pessoas quando elas estão trabalhando, feliz ou não, elas têm muita dificuldade em fazer essa transição. Seja porque quer mudar de empresa ou quer fazer alguma outra coisa ou seja porque está no mercado e acabou sendo desligados. E elas acabam não sabendo por onde começar. Aí a primeira pergunta que eu te faço é o que você atribui a essa dificuldade de se fazer uma transição, principalmente para poder ir para um lugar melhor ou simplesmente deixar de existir ou fazer o quiet quitting, que estão falando por aí, das pessoas simplesmente existirem ali e não entregar mais resultado. E por que as pessoas acabam não agindo em prol da sua própria carreira? Isso é uma das coisas que eu acho mais louco. A pessoa simplesmente deixa acontecer e na hora que o negócio estoura fica desesperado, não sabe como agir. O que você atribui a isso? Eu acho assim, na verdade, o ser humano e a gente precisa quebrar esse ciclo, mas todos nós, eu também, somos muito apegados ao conforto. Na verdade, todos nós queríamos era voltar para o útero da mamãe, luz adequada, comida adequada, temperatura, todas as condições protegidas pelo útero, pela barriga, pelo ser humano que é a tua mãe, protetora, carinhosa, amorosa. Então, de ponto geral, isso é o que acontece, a gente quer sempre isso, sempre voltar. A partir do momento que eu entro numa corporação e nos primeiros momentos é de felicidade, porque ali é uma conquista e eu vou ganhando isso, e não importa, pode demorar um ano, um mês, uma semana que você teve essa. E muitas vezes, para você mudar esse estado de conforto, é tão difícil quanto querer sair do útero da tua mãe. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que eu quebro essa questão de voltar para o conforto? E não é sair da zona de conforto, porque zona de conforto é onde eu estou melhor, e aí pouco importa se eu estou confortável ou alguém está achando que eu não estou confortável. Eu não acho que eu tenho que sempre sair da zona de conforto. A zona de conforto pode ser o melhor lugar para mim e para a minha empresa. Eu posso estar num lugar de conforto que eu trago resultados absurdos. Sair daquela zona de conforto pode ser bom, mas entender para quem? Então, essa coisa de que todo mundo tem que buscar um propósito, todo mundo tem que ter, sair da zona de conforto, é meio que assim, um amodismo. Porque cada um sabe o que é importante e é interessante para você. Então, eu acho que o primeiro é esse medo do desafio, o medo do novo, do inusitado. Então, poxa, eu estou bem aqui. Por que eu vou começar a procurar sarna para mim coçar? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que destravar. O outro é, você tem que ter vida após os horários de expediente. Seja na universidade, com os amigos, com os amigos de trabalho, happy hour, não para falar mal do chefe, mas happy hours para que te tragam conhecimento de outras coisas e que você fique antenado com o mundo que está lá fora. Porque senão você se conecta dentro só da sua organização e conhece os problemas da sua organização. O que é bom, mas por outro lado não te amplia o conhecimento. Por isso o networking é importante. Essa questão de tempo é muito assim, se eu me dedicar 10 minutos por dia para fazer qualquer coisa, depois de um tempo cria-se um hábito. E esse hábito, ele vai ser um hábito saudável desde que as atividades sejam. Com isso, você vai gerar uma possibilidade de falar, poxa, às vezes eu ir direto para o trabalho, por que eu não tomo um café com um amigo? Mas pode ser um café de 10 minutos. Encontra a padaria, toma o café, pega lá o pingado com o pão, olhou e tudo bem, tudo bem, pum, pum. É uma forma. Por quê? Quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber que estão pessoas querendo fazer isso com você. E depois você vai dedicando um pouco mais de tempo, talvez 20 minutos, 30 minutos. Não precisa ser almoço de duas horas, às vezes um almoço de 50 minutos, que é o tempo normal, é suficiente para você entender como as coisas estão. E você poder fazer conexões entre pessoas e empresas, porque é assim que a vida funciona. E às vezes demora. eu tenho agora, depois de 4, 5 anos, é que tem gente dizendo para mim, Jorge, agora tem uma oportunidade aqui para poder trazer a empresa que você está trabalhando. Tem gente que às vezes está tão desantenada que ele liga e fala, então, você ainda está naquela empresa? E eu digo assim, não, já saí. Essas pessoas não te acompanham por nada. Dicas para acompanhar alguém. Descubra o dia do aniversário e ligue para ele pelo menos uma vez por ano. Descubra qual é a religião que ele pratica. Ele é católico? Pô, você tem N oportunidades ao longo do ano para poder falar com ele. Todos os santos, se você quiser ligar, tem um para cada dia. Tem Nossa Senhora Aparecida, tem Páscoa, tem Natal, tem o primeiro dia de ano. Então, se ele é judeu, tem um monte de outros feriados. Se ele é islâmico, também tem. Então, se você descobrir que ele é palmeirense, liga quando o Palmeiras ganha. Nem que seja para perturbar o amigo e tal. Então, você tem muitas oportunidades de contato de networking. As pessoas não fazem porque elas estão em si mesmas. Elas estão olhando muito para elas e pouco para fora. E isso realmente é um problema. Porque quando ela precisar, as pessoas vão perceber que é só porque precisa. E isso não é legal por mais generosidade que o outro lado tenha. E muitos têm. Eu costumo dizer que eu sou um cara assim. Não fico medindo porque as pessoas ligam ou deixam de ligar. Mas a maioria das pessoas não são como eu. A maioria das pessoas vão lá no caderninho e falam o cara nunca me ligou, agora está me ligando para pedir dinheiro. Nunca me ligou, agora está me ligando para pedir um emprego. Ele nunca me ligou, agora está me ligando porque tem uma dificuldade. Então faça com que as pessoas se interessem por você e não você pelas pessoas. Isso é uma dica que eu deixo. Uma dica não, uma aula. Uma aula, não é uma dica. Diógenes, como é que você cuida da sua carreira? Boa pergunta. Na verdade, em alguns momentos, talvez eu não tenha cuidado ou eu só tenha colocado um objetivo e uma meta. por exemplo, eu sou oficial do exército e para mim eu ia continuar no exército o tempo todo. Mas aí surgiu uma oportunidade de sair, era uma oportunidade muito compensatória em termos financeiros, em termos de carreira, era para uma multinacional. Vi ali perspectiva de crescimento profissional e optei em sair do exército. Não me arrependo porque as coisas sempre foram muito boas, mas mantive todos os meus amigos lá, amigos até hoje, amigos que são padrinhos de casamento, eu sou padrinho de netos e de filhos, então eu me digo que eu sempre fiz networking sem exatamente saber que era essa teoria, essa ciência que existe. E eu nunca me preocupei muito com essa coisa da carreira, mas eu me preocupava com esse aspecto. Eu estou fazendo o meu melhor? As pessoas que são os meus líderes, que são aqueles que podem me dar as condições de trabalho e as condições de crescimento, veem em mim algo diferente ou eu sou igual a todos? Isso eu sempre me preocupei. E as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Eu fui me perceber responsável por uma questão de carreira mais ou menos em 98. Eu já tinha muitos anos de mercado, eu comecei em 85, então já tinha aí, 83, perdão, então já tinha aí quase 16 anos de atuação no mercado. Foi ali que eu me preocupei porque foi quando eu passei a ser esse level e de lá pra cá, de 98 pra cá, eu nunca mais deixei de ser esse level, de estar no borde das empresas, de responder pra presidentes e tudo mais. Então foi ali que eu falei, poxa, pera um pouquinho, eu tenho que ter uma carreira. E que carreira eu vou ter? Foi aí que então eu me vi pensando o seguinte, e tem um livro maravilhoso que eu indico sempre do Joseph Tepperman que é o Anticarreira. Por quê? Eu percebi que eu era um cara de múltiplas coisas. Então eu já dava aula na universidade, era executivo, já fazia algum tipo de mentoria, não como é hoje, estruturada, recebendo por isso, era mais por amizade. Eu falei, poxa, tem um monte de coisas aqui que eu posso fazer, eu não preciso ser só esse executivo puro como é. E fui pensando então, poxa, como é que eu faço uma carreira? E aí eu pensei na segunda carreira que todo mundo fala, que é a carreira de conselheiro. Então fui buscar o IBGC primeiro, depois com isso consegui outras oportunidades, né? Como você disse, eu faço parte do Board Academy, faço parte do LeaderX, faço parte do da Live University, sou vice-presidente do conselho da Live University, que é uma universidade sem fins lucrativos, que é um ensino totalmente disruptivo, é muito legal para as pessoas conhecerem como a gente consegue trabalhar com os mais jovens e que encanta até os baby boomers e os X, né? Então assim, eu acho que foi aí que eu me disparo, me disparou essa questão de como eu vou dizer assim, de como eu se preocupar com a minha carreira. E eu acho que isso deu muito certo. O fato de não estar conectado 100% na minha empresa unicamente, mas dando o meu melhor lá, mas pensando em como eu posso pensar no futuro daquilo que eu vou fazer quando as coisas pararem por aqui. Porque uma hora vai parar, de segunda a sexta, das oito às dezoito, talvez não vai existir. E aí eu preciso saber, no mínimo, como é que eu... não só uma questão financeira, mas também uma questão de cabeça, de como eu fico entregando coisas para a sociedade. Esse é o que eu penso. Esse é um ponto bacana, porque como você prepara o pós, né? Porque assim, pelo que eu entendo e o que eu sempre falo para as pessoas, por mais que a empresa seja longeva, e eu trabalhei numa empresa só de Brasil, eu tenho mais de 110 anos. Então assim, só que a empresa ela vai perpetuar. só que você como profissional ou como executivo, você tem um final ali daquela empresa, porque você vai querer fazer outras coisas. Chega um momento de vida, eu gosto muito do livro Design Your Life, onde ele fala da vida 1, vida 2, vida 3, mas chega um momento em que você quer fazer alguma outra coisa, né? E eu vejo que as pessoas se preparam muito pouco para esse momento. Então elas vão meio que existindo, e depois chega no momento e eu falo, o que eu vou fazer? E aí tira um ano sabático para pensar. Muitas pessoas fazem uma boa preparação, outras continuam frustradas porque não conseguiu se preparar. Então é interessante ver essa forma como você trabalha a sua carreira, justamente para inspirar as pessoas, você que nos assiste, a pensar na sua carreira além da empresa. Perfeito. Existe vida além da empresa que você trabalha. Existem milhões de empresas, milhões de coisas. E lembrar que você não vai estar atraindo absolutamente ninguém. Entregue o seu máximo, porque tem gente que vai sempre dizer assim, por exemplo, eu costumo dizer que, eu costumo dizer não, eu falo isso para a minha equipe o tempo todo, eu vejo, o resultado, não o esforço. Se o meu vendedor fecha vários contratos, ele está tomando caipirinha no Guarujá, ele vai continuar tomando caipirinha no Guarujá. Mas tem gente que fala assim, ah, mas se ele estivesse trabalhando, ele estaria fechando mais. Será? Eu tenho dúvidas. Então se eu tenho dúvidas, eu prefiro deixar ele tomando a caipirinha dele lá, está certo? E ele está dando resultado. Porque às vezes você passa a noite inteira produzindo alguma coisa, um trabalho, no dia seguinte você fala, nossa, estou doido de cabeça, não consegui. E você vai ver o trabalho, foi medíocre. Então se eu não posso valorizar só o esforço, é evidente que o esforço tem valor, mas ele não pode ser o único tipo de valor que eu possa dar. Então quando a gente consegue pegar isso e as pessoas começam a perceber, poxa, eu posso dar o meu máximo na empresa, mas eu também tenho que dar o meu máximo em todos os outros papéis que eu exerço na sociedade como pai. Puxa, tem gente, eu tenho amigos que a filha foi casar, o cara convivenciando comigo, pô, Jorge, estou aqui em prantos porque eu não peguei minha filha no colo e agora está casando. É uma escolha. Você deu de tudo para ela, talvez desse menos, talvez você tivesse tido mais oportunidade de estar com a sua filha no colo. Então assim, é uma escolha, cada decisão é uma escolha e essa escolha requer uma renúncia, ou seja, alguma coisa eu vou deixar de fazer. Mas dá para você colocar um pouquinho de tempo em cada uma das cestas, mas você tem que ficar consciente disso, porque senão depois talvez o mundo te cobre, a vida te cobre. Cara, isso é fantástico que você trouxe porque é uma coisa que eu ensino para a minha filha. Até ontem mesmo ela usou isso com a mãe dela porque a gente deu uma escolha para ela. Ela falou, não, meu pai me ensinou que escolher é o deixar de escolher várias coisas em detrimento de uma que eu quero mais. Exatamente. E no final das contas a gente só olha aquilo que a gente quer, mas esquece que tem um mundo de oportunidades aqui que você deixa para trás. Por isso que você tem que fazer uma boa análise na sua carreira, de onde você está, o que você vai fazer, o que você quer daqui para frente, porque na minha cabeça é fantástico. Eu fui, por exemplo, num evento de 50 anos de uma pessoa que completou 50 anos trabalhando em uma empresa. Que legal. Cara, eu acho isso fantástico, mas ao mesmo tempo eu penso no que essa pessoa vai fazer depois se ela viveu toda uma vida dentro daquela empresa. Eu não estou dizendo que ela tinha passado por várias empresas, mas será que ela pensou na carreira dela a ponto de falar o seguinte, e agora? Porque chega um momento da vida, Jorge Nunes, que não é só dinheiro. Não. Por exemplo, nesses 50 anos de empresa, se ele foi regrado, ele realmente tem uma boa reserva, mas e a cabeça? Eu vou dar um exemplo clássico. Você faz depois, né? Eu fui em relações públicas no Exército e a gente acaba cuidando de algumas áreas muito interessantes, que é, por exemplo, a CIP, que é a Sessão de Pensionistas e Aposentados, ou no caso do Exército é outro nome. E aí a gente sempre estava ali olhando e tal e vinha, por exemplo, generais, né? Caras que até ontem mandavam numa tropa de 50 mil pessoas. E só o fato dele estar fardado já era autoridade, não precisava fazer nada, né? E de repente ele está despido daquele uniforme e ele tem a mesma postura, continua sendo uma pessoa séria, organizada, leal e tudo mais, educada, mas ele já não é mais quem a gente acha que é porque a gente não sabe. É um senhor, ele pode ser um soldado, ele pode ser um combatente da Força Expedicionária Brasileira, ele pode ser um sargento, ele pode ser um coronel, ele pode ser um general. Então a gente trata todo mundo exatamente da mesma forma. Senhor, como vai o senhor, até por conta da idade. E quantos eu vi se suicidando? Por quê? Porque ele vai para casa e aquilo acaba. Então assim, imagina, e aí eu sempre brinco, a esposa vira e fala assim, vai limpar o quintal, vai lá regar as asas, as plantas e tal. Imagina, um camarada que sempre deu ordem começa a receber ordem. Então você precisa preparar a sua cabeça para essas coisas, porque botar o pijama parece ser algo muito legal, só que por um tempo talvez, para poder conhecer países que você não foi, lugares que você não foi, se você tiver o recurso para fazer, ou dar um passeio em torno da casa que você nunca fez, porque você sempre saía cedo e chegava tarde, mas chega uma hora que isso acaba e você talvez perca o interesse pela sua própria vida, porque você fala, o que eu vou fazer agora? Então quanto antes você pensar nesse plano B, C, D, E, é muito melhor, porque você vai se sentir vivo, você vai se sentir o que eu chamo de remuneração emocional. Eu tenho a minha remuneração, o principal é ser diretor comercial e marketing da Novitar. Eu faço de tudo para contribuir para que a minha remuneração seja a mais adequada possível, porque eu não ganhe mais do que eu mereça e que eu não entregue menos do que a empresa espera. Então isso está certo. Mas eu tenho várias coisas que são remuneração emocional. Board Academy, o Leader X, a Live University, estar aqui com você, tomar um café com um amigo, isso tem uma remuneração emocional absurda. Ajudar alguém que precisa de uma recolocação ou mesmo ajudar alguém que precisa se aproximar de uma empresa para fazer um negócio. Então isso tudo não tem preço. Isso não me trouxe mais coisas. Ah não, mas é que com isso você talvez ganhe um almoço grátis. Mas cara, eu não estou trabalhando para almoço grátis. Já foi o tempo. Mas só de estar lá com as pessoas, o prazer de estar junto é muito maior do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar. Então isso é uma coisa que quanto antes você pensar, muito melhor você vai fazer. E eu não tenho idade para pensar. E um outro ponto que se eu puder aproveitar o teu canal que tem muita gente. A vontade. Uma coisa que eu felizmente aprendi, acho que tarde, mas ainda era jovem, tinha 24 anos, é, cara, inverte essa pirâmide que a gente é construído. Qual é a pirâmide que a gente construiu? Você precisa estudar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa viver e depois, lá na frente, você pensa na sua espiritualidade. Cara, inverte isso. Começa a pensar na sua espiritualidade agora, hoje, nesse momento. E não é o Deus, é o Deus de cada um. Ah, não tem um Deus. Tá bom, mas tem alguém que você imagina que controla esse universo. Não é possível que você ache que não tem ninguém superior a você. Que coisa simplesmente aconteça. Exatamente. Alguém que você deve ter. Então, esse alguém, você precisa estar mais perto dele, conversar mais com ele, interagir mais com ele, entender o que esse cara quer. O que ele quer de mim? Que eu seja mais assim, mais assado? Que eu faça que tipo de bem? E depois, você vai atrás de todo o resto. Aí, você pode ir atrás do bem intelectual, que é estudar, do bem material, da capacidade de interagir. Tu não pode deixar de cuidar da saúde, então cuide da sua saúde, porque essas coisas vão te, no futuro, vão te cobrar. Hoje, a minha maior cobrança é a saúde. Eu, de verdade, me descuidei muito da minha saúde ao longo desses anos. Preciso voltar a me cuidar disso. E não é falta de tempo, às vezes é falta de interesse, porque os outros interesses estão muito maiores. Aí você fala, putz, eu tenho que ser egoísta aqui para poder não dar mais aquilo que eu dava para os outros. Até isso, às vezes, é difícil, porque você se acostumou a se doar e esquece até de ser egoísta em algum momento. Esse é o grande desafio do generoso. O generoso, muitas vezes, ele pode se cansar e nem sabe que está cansado. Ele adoece sem saber que está doente. Então, tem um equilíbrio também. Mas se eu pudesse dizer, olha, comece antes a ensinar para o teu filho ou você mesmo, busque a espiritualidade, a que você achar que é a tua melhor. E você, o resto tudo vai vir por consequência. Você não vai precisar estar lá, depois, rezando, oh, meu Deus, me ajude no emprego, me ajude numa doença, me ajude nisso, me ajude naquilo, porque ele já vai estar ali e você já vai perceber que você é muito mais fortalecido. Então, eu deixo aqui essa outra mensagem. Eu acho que essa nova geração já está vindo com a pirâmide. Se ela não está totalmente invertida, já está no sentido de se conectar com consigo mesmo, de buscar algumas coisas. Acho que a nossa geração, apesar de sermos de uma geração diferente, realmente, a gente teve que correr atrás das coisas, fazer acontecer e aí depois... Por isso, forjado. Exatamente. Hoje tem um monte de livros, não que não tivesse, talvez, no passado, mas hoje tem um monte de livros, tem um monte de podcasts, você mesmo aqui, outras pessoas falando, lá nas minhas pílulas de incentivo, você pode captar e entender algumas coisas, coisas que no passado não tinha. Isso talvez é até tabu falar. Homem não pode chorar, homem tem que ser forte, não tinha essas coisas. Tinha muito. Então, assim, a mulher tem que só casar, não pode... Homem não pode arrumar cama. Os absurdos, assim, que eu, por exemplo, tenho a felicidade de ter morado sozinho, ter ido para o exército, isso tudo para mim é incomum, não tem nada diferente. Mas eu vejo muito disso. E hoje as coisas são um pouco mais, acho que um pouco mais, como se fosse assim, mais abertas, e isso pode facilitar muito. Eu acredito muito nesses jovens que estão chegando. Eu acho só apenas que, lamentavelmente, para um país como o nosso, a gente não deu certo na educação e talvez não vai demorar anos para dar, lamentavelmente, mas é o único ponto. Mas a questão da pegada, do que eles querem, como eles pensam, isso ajuda muito. E a gente precisa ter o equilíbrio. Por isso que não dá para as empresas abandonarem os 50 a mais, porque a gente pode ser o equilíbrio para esses 20 e menos. Exatamente. Eu vou falar para você duas experiências que foram muito interessantes. Eu participei de um evento de marketing digital há duas semanas atrás. O mais velho do evento era 10 anos mais novo que eu. Olha só que loucura. E assim, jovens que já estavam ali fazendo faculdade porque o pai e a mãe não abriam a mão, mas que já ganham mais do que pai e mãe numa idade que, teoricamente, a gente não tem tanta maturidade para saber lidar com o que a internet hoje provê para muitas pessoas. Então, ali foi uma experiência bacana. Falei assim, opa, peraí, eu sou 10 anos mais velho. A pessoa falava, se apresenta, fala a sua idade. Eu chegava a uma hora e falava assim, cara, eu sou mais velho do evento todo. Então, assim, foi interessante ver essa nova visão. E aí, numa outra conversa, e aí eu vou conectar as duas, foi quando eu estava conversando com o meu cunhado e ele falou, cara, essa questão dos 50+, das empresas agora quererem contratar os 50+, eu falei o seguinte, as empresas começaram a dispensar os 50+, mas viram que, sem eles, a coisa não vai funcionar porque essa nova juventude precisa dos 50+, assim como os 50+, precisa dessas novas cabeças, ou seja, fazer esse mentoring reverso. e eu acho que vai ter um volume dessas pessoas voltando para o mercado numa outra condição, trazendo coisas novas. Você tem visto isso no mercado, essa inversão da curva ou ainda não? Não chegamos ainda nesse ponto? Tem um pensamento muito grande disso. Eu acho que já começa a não ter o desligamento dos 50+, por uma tentativa de manter esse equilíbrio, mas a recontratação ainda está mais lento. Vai existir, porque é mais ou menos um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo do bom samaritano. Então, as vezes, você chega em casa e vê lá teu filho de 18 anos deitado no sofá, porque a posição do jovem, eu já fui, é essa, deitado. Certo? Essa é a posição que você mais vai vê-lo enquanto ele é adolescente, deitado. E você tem duas opções ali. Você pode ir para o seu quarto, tomar seu banho, assistir o seu jornal, conversar com a sua esposa, ou você pode sentar ali do lado como um bom samaritano e tentar entender as razões de estar deitado, se o dia foi bom, se o dia não foi tão bom, bom, né? E eu sei que isso não é fácil, essas perguntas. Eu vejo nas minhas filhas, elas às vezes se incomodam com essas perguntas que eu faço, mas elas sabem que eu não estou ali perguntando como se fosse uma investigação. É que eu tenho interesse genuíno de saber. E ali, sem querer, às vezes você encontra um probleminha, coisa nada grave. Felizmente, com as minhas, nunca foram. Então, você consegue contribuir com alguma coisa, né? Às vezes, a indicação de um livro, lê esse livro aqui, está meio sem fazer nada, assiste essa série, então você vai continuar deitada, mas pelo menos você vai estar fazendo alguma coisa mais útil, né? E isso é interessante. Então, eu acho que a gente, que é 50 a mais, podemos dar esses toques para essa juventude. E uma coisa que é incrível, eu não vejo discussão de etária, por exemplo, quando eu ponho o meu sogro com a minha filha mais nova. Você bota os dois juntos, é incrível, eles jogam dominó, eles jogam cartas, ela ensina coisas do aplicativo, ela ensina coisas da internet, e você fala, cara, esses caras vivem normal, por que na empresa não pode ser? Essa é a chave. Entendeu? Lá eles se dão tão bem, ali é um negócio tão... Será que é porque não tem pressão? Pode até ser, mas se você colocar algum tipo de objetivo, eles vão fazer esses objetivos, eles vão alcançar esses objetivos. Um vai ter velocidade, o outro vai ter a expertise, vai ter o caminho certo, então você vai ser mais rápido. Então, se você tem velocidade com um caminho mais curto, você é mais rápido. Mais resultado. Traz mais resultado. Então, precisa estimular esse tipo de coisa. O que a gente percebe agora, algumas empresas falando, opa, não vou desligar os 50 a mais, mas recontratar ainda está mais devagar. Mas vai acontecer uma hora. Eu espero que aconteça. Eu acho que o mercado vai se beneficiar muito dessas gerações, que inicialmente dentro da empresa é conflituosa sim, porque um quer imprimir mais a experiência, o outro não tem, mas ao mesmo tempo ele tem outras ferramentas, e nesse evento eu percebi quantas ferramentas essa nova geração tem, que você olha assim e fala assim, cara, isso aqui dentro de uma indústria ia fazer estrada. Algumas ferramentas parece que nasceram com ele. E fala de uma forma, tipo assim, como assim você não conhece? Jorge, eu tenho 39 anos. Jovem. Olha a diferença que a tecnologia causou, eu espero que realmente isso aconteça. Estamos indo para o nosso final aqui, mas eu queria trazer um assunto muito importante, queria explorar, e para isso a gente vai falar um pouquinho. Você fez um post de três anos na Novita. Três anos com uma pandemia no meio. Coisa que ninguém esperava. eu nunca esperei viver uma pandemia. E você apresentou um resultado extraordinário. Obrigado. Que requereu algumas habilidades, não só sua como líder, mas como da sua equipe, num momento que nem as empresas sabiam como fazer, porque não tinha uma estrutura, apesar da tecnologia já estar avançada, não tinha muitas vezes a estrutura para colocar todo mundo dentro de casa. Verdade. Ou se tinha estrutura, a estrutura não dava conta. Eu, por exemplo, já trabalho a home office há muito tempo, mesmo antes da pandemia. mas as empresas tiveram que reinventar seus servidores, reinventar a forma como você lidera, como você lida com as pessoas. Conta um pouquinho dessa jornada, desses três anos. Como é que foi trazer esse resultado em meio a uma diversidade tão grande que nós vivemos? Então, na verdade, acho que o primeiro ponto é as pessoas acreditarem naquilo que a gente está fazendo. Isso a empresa inteira acreditou. E antes mesmo da pandemia. Já tinha uma pessoa, porque na verdade a operação inicial da empresa começou em abril de 2019. Em novembro eu cheguei, substituindo um amigo que foi para outros ares e um baita profissional que eu diria que tem uma capacidade enorme para fazer coisas que talvez eu não tivesse, que é a coisa do tirar do chão, sabe? De colocar o avião no ar e esse... E o Fábio é o escara capaz de fazer isso. Hoje ele é CEO da Unox, é uma empresa italiana. Então, ele fez isso e aí a minha obrigação era subir o mais alto que eu pudesse com aquele avião, para chegar numa, entre aspas, numa viagem de cruzeiro que não é fácil e não foi muito fácil, porque na verdade com quatro meses veio a pandemia. E o desafio maior nosso era a empresa nova de tudo, imagina, quase ninguém conhecia. Depois, o Compras indo para dentro da sua casa e aí, portanto, a gente sem nenhuma conexão concreta com esses profissionais. Os RHs, trabalhando demais porque era um problema muito sério de RH, como você falou, como é que eu ponho essas pessoas em home office ou como é que eu atendo essas pessoas aqui dentro com uma pandemia que a gente não sabe o grau de nada, absolutamente, não sabia nada. Quando ia terminar, né? Não, não, só sabia que tinha um começo, o fim ninguém sabia, tinha muita especulação, poderia ser pequeno, poderia ser grande, a gente sabe que foi grande. Então, o RH não estava disponível, o RH é um dos pontos de influência do meu negócio. Então, eu tinha o RH, preocupado com outro assunto, legítimo, o compras em casa, preocupado talvez com outros pontos legítimos e o menor ponto ali era discutir se eu troco ou não as operações de restaurantes. Então, isso para nós foi muito doído. E a gente começou, em março, como eu falei, começou as coisas a melhorarem um pouco, a ter um pouco de contato de novo em setembro, outubro de 2020. Então, a gente ficou praticamente aí oito meses, sete meses na base do, meu Deus, como é que a gente faz? Em home office, os clientes não nos recebiam, os clientes tudo queriam fazer por, quando faziam, queriam fazer por videochamada, até aí, muito bem. Eu costumo dizer, brincar que quem antecipou a transformação digital não foi o CIO, foi o COVID. Foi o COVID. Então, e antecipou aí talvez cinco anos, talvez, ou dez, não sei, em algumas áreas, talvez até mais. Mas o fato é que isso foi o grande ponto. Então, todo mundo acreditando que aquilo era possível. A gente fez tudo aquilo que foi possível com a ajuda do governo de redução, não de salários, a gente não reduziu o salário líquido de nenhum profissional nosso. Todos os nossos profissionais ganharam exatamente os seus salários líquidos que recebiam. Uma parcela disso, evidente, foi a contribuição do governo, outra parcela disso foi antecipação de férias, um monte de coisa e teve, evidentemente, uma contribuição da empresa. Por quê? Porque o nosso negócio é um negócio feito por pessoas. A tecnologia que a gente investe é para gerar, é feio falar, as pessoas até às vezes não entendem, é para gerar uma produtividade ociosa. Pô, Dinho, como assim produtividade ociosa? É, eu ponho o equipamento e nem sempre eu tiro alguém, mas eu faço com que ele trabalhe menos e esse sobra de tempo faz com que ele tenha ociosidade para quê? Atender melhor o meu cliente, fazer uma apresentação do prato. Então, a gente consegue ter isso. os nossos índices de satisfação dos nossos consumidores é acima de 90%. É o NPS, sempre que eu posso, eu posso. É muito elevado. Por quê? Por conta disso. Claro, porque o prato, o arroz, o feijão, nesse nosso negócio, é uma comodidade. Todo mundo compra no mesmo lugar, todo mundo faz muito parecido. Às vezes o meu cozinheiro é o cozinheiro do outro que já foi do outro que já é do concorrente maior ou do menor, pouco importa. Agora, o que faz a diferença é o atendimento. É como eu sirvo isso. E isso a gente, felizmente, tem tido muito sucesso em fazer as coisas acontecerem. E isso parte do acreditar. E para acreditar, só tem uma forma. É você fazer com que as pessoas conheçam as coisas de forma muito transparente, muito clara e para onde vai. Porque só o conhecimento engaja. Você não se compromete com alguém. Por exemplo, você é casado, eu sou casado. Tudo bem, pode haver amor à primeira vista. Foi um pouco do meu caso. Mas eu não casei depois de um ano. Eu casei depois de muito tempo. E eu conheci. Então, quando eu conheci, eu falei, eu me comprometo com esse negócio. Tanto que estamos juntos há 30 anos. Então, o conhecimento faz com que você busque o comprometimento e busque o pertencimento. Então, todos lá pertencem. Então, as pessoas querem que dê certo. Então, isso foi um ponto. Então, as pessoas, claro, poxa, tivemos pessoas mortas na nossa equipe. Teve gente que pai e mãe morreram na mesma semana. Cara, isso é um negócio horrível. Mas as pessoas acreditavam no projeto. E isso, acho que foi o grande ponto. Depois, quando abriu o mercado, a gente estava pronto. Por quê? Porque a gente estava trabalhando, a gente estava produzindo conteúdo, nós estávamos falando da nossa empresa, nós estávamos nos posicionando. O networking é importante. Eu não fechei nenhum contrato ainda do meu networking direto. Por N razões. Primeiro, porque não teve oportunidade. O nosso negócio é um negócio que tem um ciclo de vida mais demorado. Às vezes, as pessoas têm contratos de mais longo. Mas eu tenho certeza que eu vou participar do processo. Se eu vou ganhar, é uma outra coisa. Tem que ser a minha competência. Porque networking não é uma coisa de você ganhar. É uma coisa de você participar. E a sua competência é que vai te levar para usufruir ou não daquele negócio. Então, esse foi o grande mote. Se você puder fazer as pessoas se engajarem através do comprometimento, que é o conhecimento do que você está querendo fazer, cara, as pessoas vão. E aí, as pessoas quase que morrem por aquilo. porque passa a ser um propósito delas também. E claro, se eu cresço, tem crescimento profissional. A gente já abriu duas agas de gerente de operações, coisas que só faz se eu tenho crescimento. Então, tudo isso ajuda muito a também melhorar a autoestima das pessoas, a você melhorar que, poxa, eu faço parte de uma empresa que cresce, eu tenho oportunidades. Porque ninguém quer só trabalhar, trabalhar, trabalhar. As pessoas querem ter oportunidade de crescer. E às vezes, o crescimento traz consigo mais responsabilidade, é verdade, mas traz uma condição melhor de remuneração, que eu posso dar algo melhor para a minha família. Isso faz parte de um processo muito maior do que simplesmente quero vender tanto e pronto. Não, é mais do que isso. A gente sabe que poderia ter sido muito melhor do que foi, mas muito melhor do que foi. Só que assim, como é que eu invisto com mais gente se tem menos gente pedindo para a gente trabalhar, porque são os nossos clientes sem demanda? Eu tinha uma equipe de quatro pessoas, passei a maior parte do tempo com duas. E faz parte disso, lamentavelmente, teve pessoas que tiveram que sair. Felizmente, elas se recolocaram muito rapidamente e não teve problema nenhum, porque a gente também não gosta de desligar as pessoas. Mas não tinha o que fazer, era mais ou menos como aquele balão que precisa ficar no ar, precisa tirar peso dele para que ele possa chegar em um lugar mais seguro. E foi o que a gente fez. Então agora, se tudo caminhar bem, a gente vai ter uma possibilidade de partir de um novo zero, de uma nova base para um crescimento mais ainda sustentável, mais saudável, mais rápido e mais íngreme, vamos chamar assim. Fantástico. Jorge, eu não tenho como te agradecer. O que é isso? Uma aula, uma aula de carreira, uma aula de negócios, uma aula de networking. Tem uma admiração, você sabe, eu já te falei por diversas vezes. E é um cara que sabe que sempre precisar, pode contar comigo e eu sei que posso contar contigo também. Por favor. Porque essa parceria que a gente tem feito aí é fantástica. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço muito. Para você poder contribuir com tanto. Obrigado a Novitar por contribuir também, por estar à frente de grandes NPS. Vou falar para você que assim, a forma como vocês lidam, a forma como vocês geram conteúdo, isso que vocês estão mostrando realmente é um diferencial. Eu vejo que realmente é uma empresa que se importa em mostrar e não tem nenhum problema em mostrar realmente o que está acontecendo. Então, parabéns e obrigado. E deixa um recado para a nossa audiência aí sobre carreira, o que você pensa. Deixa um recado para a nossa audiência. Legal. Bom, eu tenho um pensamento muito positivo sobre as coisas. Eu li muito jovem um livro chamado O Pensamento Positivo. E depois, Você Pode Se Acha Que Pode do Norman Vincent Peale, que é um, apesar de eu ser católico, ele é um pastor americano, mas de uma sensibilidade absurda sobre isso. E lembrar que você tem todas as condições para alcançar o que você quiser. E uma frase de um grande líder que eu tive na vida, foi o Major Santa Maria, no Exército, é só a vontade invalida o homem. Então, se você tiver vontade, você faz o que você quiser, com pernas, sem pernas, enfim, você consegue alcançar todos os seus objetivos. Então, uma frase forte é vá e vença. Você tem tudo para fazer isso acontecer. Fantástico. Belíssima a reflexão. Jorge, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Obrigado de verdade. E está aqui aberto para sempre que você quiser voltar para a gente bater um papo, trazer o que a Nuvitá está fazendo de novo, trazer o pessoal da Nuvitá para vir bater um papo com a gente. É muito bom receber o pessoal. Obrigado a você que está nos acompanhando, que acompanha o canal e que não deixou o canal morrer nesse tempo em que nós não geramos conteúdo. Nós não perdemos nenhum seguidor. O canal continuou crescendo, mesmo sem geração de conteúdo. E agora a gente vai focar em trazer muita coisa bacana para você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha. E obrigado por você estar acompanhando há tanto tempo e por pedir a volta dessa geração de conteúdo que a gente vai fazer com muito carinho para você. Muito obrigado e até o próximo Carreira Talk Show.